Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar aqui para vocês um pé de enga que já está produzindo. Ele foi plantado aqui em mais ou menos 2019 e já começou a produzir agora em 2022. É a primeira colheita que a gente está fazendo aqui do Zingá, algumas ali, bem gordinhas. Olha o chão, eu só pego uma aqui. O filho aqui já está até abrindo ali o talinho dele. Tchau, tchau. Bom, esse pedinho engas foi plantado mais ou menos em 2019 e agora ele já começou a produzir aqui alguns engas. Já tem vários ali no pé e eu peguei uma aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Você vê bem docinho. Aí eu abri aqui, ó, pra mostrar pra vocês como que é dentro. Tem uns que dá broca, né? Então as brocadinhas que eu vim comer o enga. Aqui, ó. Ele é bem docinho. Essa aqui é a semente dele. Tá bem docinho. Então, gente. Bem gostoso, enga. Tá? Espero que tenham gostado aí do vídeo. Eu mais dois pés. Tchau. Tchau.